Tô muito triste com a Motorola, viu? Estou aqui com o meu Moto G6 Play. Fui inventar de fazer um teste de submersão. Na verdade, nem submergiu o smartphone. Deu problema. A Motorola realmente, meu irmão, tá deixando a desejar, mano. Os modelos do ano passado, muita gente fez esse teste de submersão. O aparelho continuou funcionando perfeitamente. Mas esses modelos de 2018, cara, o que é isso, mano? O Moto G6 Plus, que eu fiz o teste before. O Moto G6 Play, que eu acabei de fazer o teste. E que eu não submergi, só coloquei debaixo do chuveiro assim. Pifou também. E a gente vai rodar a vinheta agora. Peço agora o seu like. Porque, mano, eu comprei esses smartphones especialmente pra fazer esse teste. Pra passar uma informação pra vocês que vão futuramente aí planejar comprar um desses smartphones. Então, essa é uma boa informação. Deixa o like aí. Roda a vinheta. E vamos voltar a comentar um pouco mais sobre ele. Pois bem, pessoal. O Anderson Conceição aqui do canal, meu smartphone. Estou com o Moto G6 Play. Aqui no canal vocês viram aí o vídeo, as minhas primeiras impressões com relação ao aparelho. Tirei da caixa, mostrei tudo que vem dentro da caixa. O preço do aparelho é até aceitável, né? Ele foi lançado com preço inicial de R$ 1.099. Claro que dentro de algum tempo, hoje você já consegue comprar o smartphone por menos de R$ 1.000. Então, é um preço aceitável pras configurações que ele oferece. É que a Motorola oferece por ele. Mas, pra fazer um vídeo um pouco diferente aqui no canal, e até mesmo pra você ter uma outra opção de vídeos, porque quando você pesquisa sobre o smartphone que você está planejando comprar, você só vai encontrar o quê? Review e Unbox. Aí eu falei, poxa, quero fazer vídeos diferenciados sobre o smartphone, sobre o smartphone que é a pessoa aqui e as pessoas estão planejando ou pesquisando na internet. Então, eu me arrisquei. Eu tomei a liberdade de fazer o teste de submersão com o Moto G6 Play. Na verdade, eu não submergi o smartphone. Eu aproveitei que eu estava num hotel lá em São Paulo, quando eu fui para o evento de lançamento do aparelho. Aí, no hotel lá, tinha uma piscina, né? Tinha um chuveirinho lá de... Um chuveiro lá, caindo água. Aí eu falei, vou fazer esse teste aqui só colocando debaixo d'água. Mano, no mesmo momento que eu tirei o smartphone d'água, começou a pifar. Na hora, na hora, meu irmão. Na hora. Não tem nenhum tipo de proteção, nem pra respingos d'água. O que a Motorola, como a gente tomava, vai colocar em todos os seus smartphones anteriormente, pelo menos na linha G, né? Mas isso não está acontecendo agora. Parece que ela... Não, não sei o que está acontecendo com a Motorola. Estou vendo muitas reclamações por todos os lados com seus clientes. A Motorola, sabendo disso, né? Sabe que ela é uma das marcas que mais vende aqui no Brasil porque não cativar os seus clientes colocando uma certificação bacana nos smartphones, colocando alto-falantes duplos, o que ela fazia antes, no início, nas primeiras gerações da linha G, né? Cara, tem tanta coisa pra você colocar nesses smartphones e cativar os clientes e falar, poxa, esse smartphone é isso, é muito bom, isso é muito potente e tal. Pra as pessoas ficarem comentando sobre isso. Mas não. As primeiras gerações criou o seu nome, né? O Moto G. E muita gente compra só por causa do nome. Nem é porque o smartphone está oferecendo ali um bom custo-benefício de fato. Porque atualmente, ela perdeu muita qualidade, né? Deixou a desejar em muitos aspectos aí. Claro, ela teve que seguir umas tendências aí, como essa tela de proporção 18x9, ela não poderia deixar de incorporar porque todas as fabricantes estão fazendo isso. Mas até o Moto G6 Plus, que eu fiz o teste de submersão, um teste rápido, né? Joguei o aparelho rapidamente na água e tirei rapidamente. Ele começou a pifar depois de algumas horas. E, mano, isso não acontecia nos aparelhos anteriores da Motorola 1 porque eu já fiz vários testes aqui de outros smartphones. Já vi vários testes de pessoas fazendo na internet e que disseram que o aparelho continuou funcionando perfeitamente, tranquilo. Inclusive, eu fiz o teste também com o Galaxy J5 Pro. Fiz o teste de submersão, joguei na piscina, eu submergi o smartphone, fiquei utilizando ele aqui por mais três meses depois do teste pra saber se ele posteriormente iria falhar, mas não. O aparelho continuou funcionando perfeitamente. Agora, os da Motorola, não, mano. Depois de algumas horas, já pifou logo, já começou a pifar. Apagou de uma vez o Moto G6 Plus. Aí eu tive que levar pra autorizada lá da Motorola. Tive que pagar pelas peças, pelas trocas das peças. Aí o Moto G6 Plus Play também fiz o teste. Não submergi, coloquei debaixo do chuveiro, como eu disse no início do vídeo. Também pifou, né? Ficou uma tela doida, mostrou um monte de coisas assim. As teclas de controle e volume, por exemplo, e tecla de bloqueio parou de funcionar, você não conseguia bloquear. Até que o aparelho veio a desligar completamente. Também levei pra autorizada. Aí tive que pagar pelas peças novas do Moto G6 Play também. E troquei aqui, ó, toda a frontal do smartphone. Todas as duas peças estão aqui, ó. Troquei a placa principal do smartphone, olha, como vocês podem ver. E também toda a frontal do smartphone. Porque tudo isso aqui ficou oxidado. Eu nem sei se eles arriscaram a fazer uma desoxidação, mas geralmente quando você leva pra autorizada, eles querem meter a faca mesmo, querem ganhar dinheiro e nem se arriscam a fazer uma desoxidação. Eles preferem logo trocar a peça, porque aí eles ganham, né? E metem a faca em você. Mas eu fiz isso porque eu queria dizer pra vocês aqui, trazer o aparelho de volta, né? Paguei. Lembrando que, sim, eu gastei, mas tem um retorno com as visualizações dos vídeos. Então consertei ele, né? Tá novinho, zero bala. Trocou a placa, não tem nenhum... Tá como se tivesse saído de fábrica, porque não tem nenhum arranhão. Vou até vender ele posteriormente. E eu consertei ele justamente pra fazer esse vídeo aqui pra vocês. E posteriormente vender e ganhar também uma pontinha, né? Um retorno com as visualizações desse vídeo que vocês estão assistindo agora. Então, é basicamente isso que eu queria comentar, pessoal. A Motorola realmente tá deixando muito a desejar. Tá rolando muitas reclamações. Mais recentemente aqui, eu fiz um vídeo aqui sobre as atualizações que a Motorola tá demorando pra liberar. no Moto G5 do ano passado, né? Lançado do ano passado, que foram quatro modelos, né? Moto G5, Moto G5 Plus, e o Moto G5S e Moto G5S Plus. Esses quatro smartphones estão esperando a atualização do Android Oreo até agora, até este momento. Muita gente tá putaça lá no grupo lá que eu administro no Facebook. Muita gente reclamando sobre os aparelhos da Motorola. Eu volto a dizer, se alguém da Motorola tá visualizando esse vídeo, meu, pelo amor de Deus, se vocês querem cativar, continuar cativando seus smartphones, seus clientes, dê uma maior atenção a esses smartphones, porque muita gente tá dizendo que não vai comprar mais Motorola. E, se entrar um fabricante novo aí que comece a olhar por esse lado aí, vai começar a cativar os seus clientes, os clientes que antigamente comprava Motorola. Então, Motorola, fica esperta. Na verdade, nem é Motorola, né? Agora a gente tem que falar Lenovo-Orola, porque a Lenovo comprou a Motorola e deve ter rolado uma maior confusão lá dentro, lá e mudado muitas coisas. Enfim, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, não esquece do like e até a próxima.